Aqui no Parque Ibirapoeira tem esse marco triangular, todo mundo já sabe o meu triângulo, aí pela Força Maçônica, vamos ver então aqui, Santo do Lula, de 1972, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem uns demões ali, né, aí ó, República Temporária da Independência, que é um marco, aqui no centro aqui do Ibirapoeira, parque, não posso pisar na aranha, enfim, acho que aqui onde passa os helicópteros, eu pousa os helicópteros. Tudo, é desenhado ali, entendeu? Então a pessoa fica aqui, olhando, olhando pra lá, pra cá, respirando esse oxigênio da água, né, dos peixes, os urubuos lá, um avião de cubica, né, acho que é cubica. Hi-Fi, tem Hi-Fi também, não sei, não sei, então é isso aqui, ó. É a natureza, realidade, cauei, alves, magos, bastos, ó, os que eu que desenho isso aqui, desenho isso aqui. É isso aí, ó, os bichinhos para lá dentro, pra lá, é grande, né, isso é de burro, é isso aí, ó. O marco, seguido. O marco, seguido. Tchau, tchau.